Olha o 3 oitão Flamengo. Eu amo loading, turu turu tutu tutu. Eu amo loading. Essa picareta é muito estranha. Nossa, isso aqui é muito lenta. Vai dar uma merda com essa bosta de arma. Alguém tem uma espada decente? A gente tá aqui. Droga pra essa porra. Droga pra essa merda. Droga pra essa merda pra mim. Como que dropa mesmo? Tem que fazer o Enverama Mythica nessa merda? Pra caralho. Eu tô sem arma. Vim ter uma arma aqui com munição sem ser salada de energia. Porque é que não é que eu tenho salada de energia. Toma. Verdade, a gente parece que não tinha uma arma. Essa merda desse jogo. É sério. O PS4 tem Spotify embutido? Tem. Oi? Spotify tem, caralho. Mas tem de graça? Do Jaxbox é de graça, acho que também. Não, é. Ih, aí você me fode. Agora? O que? Ai meu deus, é? Sério? Não, não. Dá suave. A gente consegue manusear o time aqui. Manusear. Então, nossa granada aqui. Pipo de ar. Pipo de ar. Que porra é essa? Eu peguei uma tiro triplo, o nome dessa bosta. Triple T? Nossa, merda. Manitiro. Não, não, não. Manitiro é boa. Se tivesse a Manitiro eu ia até ficar feliz. Manitiro é boa, eu ia emitir. Só de forma. Manitiro é boa, pô. Põe na mão do Zenit. Ah, ah. Ah, então. No Zenit, basicamente. Caralho, por um segundo imaginei que eu tava de flor asteiro. Eu não sei porquê. O cara quebrou minha moto, velho. O cara quebrou minha moto, velho. O cara quebrou minha moto, velho. Zapotron lendário. Beleza. O cara quebrou minha moto. Simbora, simbora, clã. Tá correndo, mano? Bora, bora, clã. Bora, bora, bora. Tô com a melhor arma do jogo. Zapotron? Nossa, eu dei um tiro. Eu achei que eu ia jogar crash. Quem será que vence? Eu achei que eu ia jogar crash. Caralho, tamo fudido. Tô ganhando. Tá, para com essa merda, vocês idiotas. Vai, vai, vai. Quem botou o Mino Aterrestre aqui, caralho? Os caras precoces da porra. Que merda. Eu, caralho. Fica safe, você idiota. É a tua vida, já. Rapaz, se eu tenho batido na vida, pronto, tá bom. Ui. Queda de frame do caralho. Eu não consegui nem mudar de arma. Vai, lua. Poruru. Isso aí. Vou atropelar, mano. Poruru. Tá, para eu. Parou, Alvaro. É emoção, mano. É emoção. É, cara. Muito bom. Caralho. Caralho. Que merda, hein. Falbro, quer começar a avançar você? É seus espaldas bichões. Eu aprendo, mano. É isso aí. Mentira, eu não aprendo, não. Eu vou estar com a minha em um lugar full aleatório. Vai tankando aí. Preciso de um pouco de material. ó. Alguém tem munição de... Munição aí tu me fode, hein. Ih, quanto tempo. Ih, rapaz. Pode ser, melhor. Vou quebrar a porta toda aí, olha o que falou. Beleza. Olha os bicholinhos passando o Denis. Denis, tudo, é a primeira aquela missão lá do Zog. Olha o que tá a primeira aqui. Missão do Zog, né? É, missão é essa moça aqui, cara. Olha o bagulho ficando de dia à noite. Tem bicho atrás, tem bicho atrás, tem bicho atrás. Tem um bichinho atrás, né? Vou ele pegar, vou pegar, vou pegar. Vai só o Lucas, vai só o Lucas. Vem o resto pra frente, pô, o resto pra frente comigo. O Lucas tentando andar com a menina. Aí acho que ele desespawn, ó. Tô vendo mais ele não. Aí do nada a gente vê o bagulho tomou 500 de dana. Ah, põe aí. Dá mais dana o bicho dessa bola? Não. Ah, o raio é maior, cara. Opa. Puta, né, André. Caralho! Ô, bota... Lota de mina, lota de mina essa merda, lota de mina. Meu amigo do céu, bicho. Meiii. Vai, me liga. Vinha, moleque. Eita porra. Mano, eu vi um dos pontos de spawn tava do lado do objetivo. Ó o puto aqui, ó o zapper. Zappotron. Ah, zapper. Putinho, putinho, cacarrão. Morreu. Matei. Eu tenho mina aqui pela cabina. Tem uns aí que... Tem uns um tanker aqui, fi. Vocês vão ser que mataram os caras pra trás? Tem um aí pra trás, tem um gordo aí no meio. Que? O gordo, o gordo, esses idiotas. Mata o gordo. Não tem gordo nenhum aqui não, pô. É meta, é meta, cara. Tem aqui, ó, tem aqui, ó. Tem uma coisa atrás, tem uma coisa atrás. É um smash. Ah, tá. Ah, não é bom ter ele vivo, hein. Ah, dá pra ir com os estudantes e ele já vai fazendo as coisas raras. Agora, calma, calma, calma. Vamos dar uma luteada mais. Não, vai pegando, vai pegando o que você vai fazendo, pô. Tá bom. Não dá pra tudo, não dá pra tudo. Mas não dá pra todo mundo ao mesmo tempo, porque se não, aí fodeu. Deixa eu ver o que dá pra fazer já. Ah, dá pra fazer trap já. Deixa eu ver. Acho que dá pra fazer uns 5 de empurrador. Gente, dá pra tudo aí. Dá pra tudo agora. Dá pra tudo, rápido. Tudo exceto o material, pode ficar com o material. Vai player de PC. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Vai pegar a velocidade pra ficar droppando essa merda. Tá, preciso de... Preciso de eficiente corda ainda pra fazer armadilha de pneu. Tô droppando aqui, tô droppando aqui. Aí cê me fode, hein. A mão tá me levando, velho. A mão tá me levando, velho. Ô, seu arrombado! Tanca na frente, tanca na frente, caralho. Não vai ter quase ninguém defendendo essa merda. Dropei, dropei, dropei. Eu peguei tudo, eu peguei tudo. Vai falar, vai falar. Relax. Não tem, não tem, não tem. Dessa vez o spawn acho que mudou. Já mudou. Avançado, avançado. Fica avançado. Eu já vi. Vai um de cada vez também, cara. Tá todo mundo aqui avançado. Ai, ai. Eu vou tentar montar os bagulho. Eu não preciso de mino terrestre pra três zumbi ainda não. Ainda. Ainda? Tá, dá pra fazer uns, já dá pra fazer uns pneus. Eu tô com 10, pô. Tá lá no bolo. Mano, o Kassama aqui é monstruoso isso. Eu boto, eu boto agora. Para de fugir, velho. Vamos lá, assistiu por que você não tá passando pra caralho. Aqui é o disquinho, disquinho, disquinho. 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 Disco. Tá bom, tá bom. Tô indo, caralho. Cuidado, isso vai dar merda. Eu não falei que é pra você vir. Ah, tá bom. Eu vou vir a começar a destruir, caralho. Cuidado com os brincos todinho aqui. Gente, vocês tem que buildar o Nicolas e Álvaro. Vocês buildam essa porra. De boa? Quando o bagulho parar. Quando o bagulho parar. Quando o bagulho parar. Na vana, caralho. Tô com a briga ligada. Sai de perto a porra da vana. Isso tá me incomodando. Tá estrada. Já tô precisando de 2 hits pra matar o bicho. Ainda tá suave. Será que é o segundo evento que a gente pega ou é o primeiro ainda? Espanou o bicho dos dois lados. Parou, 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 parou. Pera aí. Quando parar os bonecos vão morrer. Os bonecos vão morrer. Ah, não. Esquece. Acabou de renascer. Pegar o meu, pegar o meu. O disco tá aqui. Peguei o meu disco. E se der preferência pra matar alguma coisa, mata a morteira. Tô pilotando aqui, tô pilotando aqui. Eu tô pegando a esquerda aqui, Dennis. Alvaro, se vira aqui, se vira aqui. Eu vou lá pegar o meu disco. Lucas, já conseguiu achar? E esse aqui é o meu disco, calma. Não, quebra tudo aqui, caralho. Beleza. Morteiro aqui. E você? E você? O que você acha que é? Tá sentininho, velho. Opa. Opa, dois discos aqui, dois discos. Um é meu, um é meu. Tô indo pegar, tô indo pegar. Tô indo pegar, tô indo pegar. Álvaro, eu vim pegar rápido. Peguei meu disco, já? Peguei, peguei. Tá bom, tá bom. Tô indo na frente. Não! Puta que pariu. É, eu vou pegar o... Estoura. Pega a arma satanás. Lançador nobre, ah não. Peguei o meu estoura represa, mano. 130. Uma cobra ósse. Nossa, essa lendária com... Ah, aqui é a far... Verkin Duny, alimento de natureza. Isso de ferro. Ferro nem vale a pena aqui. É melhor a gente fazer tudo de pedra mesmo. Não, mas dá pra pegar... É porque tem mecânica, pô. Caminhão aí. Puta, é verdade. Vou ali nos pau, já vou avançar. Eu ponho, eu ponho, eu ponho, eu ponho. Mano, mina terrasca é um absurdo. Vai se ferrar. Álvaro, põe a próxima, põe a próxima. Aqui na frente. Coloquei um atrasado, mas vai dar. Ó, o Pitocotin. Mano, quebra essa pedra, velho. Senão vai atrapalhar. Lembra que não ia se fudir por causa disso? Os pequeninos aí seguem muito, geralmente. Então, fica mais fácil de debrar eles. É, porque ele e o porta também. Mano, eu lembro que essa pedrona tampava a nossa visão. Não ia se fudir, velho. Ó a pedra. Uma pedrona que tinha ali, o Lucas quebrou. Ó, tá. Ó, Alvaro, põe a próxima. Eu vou tentar botar mais, fazer mais slap. Eles vieram pra você, velho. Tem gente na pente. Tá, refuso, gente. Botei, botei. Putz. Não, de boa, de boa, de boa. Ô, mas essas abelhas tá quase... Ó, se liga, se liga, Alvaro. Eles vêm de dois lados, não esquece. Nossa. Nossa, veio muito mal. Ô, Lucas, você se vira com isso? Olha, dessa vez vieram de um só. Mano, essas abelhas que ficam no lugar, velho. Tô miado. Álvaro, grude em mim. Beleza. Opa, vieram aqui, vieram. Tá ali muito por fora, tá ali muito por fora, relaxa. É a partir mais ou menos daqui que a gente não pode começar a levar mais dano. Tá. O moleque vai ficar muito, muito forte. Ih, é, casulo, casulo. Ô, Lucas, você lembra o caminho ali pra baixo? Aquela escadinha secreta? Você vai pra lá. Ô, mano. Considerando agora esse buff nas habilidades que teve, velho, comparado àquela época, bomba de fumaça não matava bicho 160. Nem fudei, não dava nem costa. Ah, tá. Porra, monguei agora. Tá, vou fazer trap. Se liga, se liga. Pô, só dá pra fazer duas. Tá avançado, tá avançado, tá avançado. Pode pôr, pode pôr. Fazer antiaérea também. Não. Ô, caralho. Aí tu dropa aí atrás que eu te fudei pra pegar. Mata esse bicho aí. Tá aqui embaixo. Tá na frente da van, velho. Dropa mais. E daí? O bagulho vai ficar caindo tudo pra trás. Quando parar. Quando eu vou parar. Quando eu vou parar, builda. E se você ver que não tem nenhum zumbi chegando ainda, você dropa tudo no chão. E dropa rápido, pelo amor de Deus. É. É. Pô, eu vejo que vai ter uma porra toda lá. Vai ficar certo. Tá. Caso o boneco morreu. Builda por aí também. No forno? Ele gravou. Ô, Lucas, tá conseguindo ir lá pra baixo? Caralho. Tá, os últimos três, o Lucas se vira. Já dropou tudo, ô, Nicholas. Vou dropar aqui na frente agora, calma aí. Dá pra rápido. Ah, inclusive tem... Cadê esse outro casulo? Tá ciclão, calma aí. Álvaro. Vem aqui comigo, Álvaro. Mataram os bichos aqui em cima. Ah, de boa. Tem mais um. Ih, tem embaixo, tem embaixo. Caralho. Como é que a gente vai achar esse? Calma aí, Camila, tô chegando aí. Tá aqui comigo, tô comigo. Tá aqui comigo, tô comigo. Segura aí, segura aí. Tá aí. Posso fazer três antiaérea. Vai ser isso mesmo. Ah, eu já volto de parede. Durabilidade e velocidade. Dênis, eu tenho dez minutos. Deixa que eu coloco no próximo. De boa. Já avança, já fica avançadão. Certo. Não, você fica recuado. Você não sai daí de trás não. Legal que eu tô tocando um puta rock de fundo, velho. Eu tô tocando música eletora que ele falou. Eu coloquei pra tocar um MV aqui. Eu coloquei pra tocar um MV aqui. Eu tô com um SELE SPECTION agora, moleque. Segura. Eu coloquei pra tocar MV. Opa. Opa, se liga, se liga, se liga. Que, nasceram muito tempo. Não, de boa, de boa, de boa. Finaliza aqui, finaliza aqui que eu já vou ficar esperto no próximo. Alguém quer molir se eu jogou alguma coisa aí? Não, não, não. Tô mais que feliz aqui. Tô cheio de molir só aqui. Não, é que já tava em 170. Puta fudeu, vai ter uns provavelmente e vai tentar pegar pelo lado agora. Tô aqui pelo lado, tô aqui pelo outro canto, relaxa. Ah, Dennis, você vai matar tudo aí, então. Ó, um por fora, um por fora, um por fora. Se eu aqui tem um ou dois aí vindo por trás. Tô vendo, tô vendo. Opa, morre desgraindo. Pô, mano, a abelha mítica. Tem mais vindo, tem mais vindo. Coloca a mina, velho, eu te dou... Ah, não. Não, tô de boa, tô de boa. Coloca essa carta aqui inteira. Mano, a abelha tá quase me matando, velho. Alvaro, usa a cura. Agora. Vou usar a mina, vou usar a mina, relaxa. Vou usar a mina. Mano, não vem bicho de energia aqui não, velho. É tudo físico. Mano, é minigun, caralho, ó. Que foda essa arma que você tem. Arma que você tem quase inútil, ó. Ah, perguntão do elemento do bicho, pô. Tem um boneca aqui atrás, tenta matar o Alvaro. Tá. Eu botei a mina. Ok. Tem um vivo aí, tem um vivo aí. Próximo spawn já é aqui na frente. Marcos, coloca a mina aí. Isso é try hard, velho. O resto é piada. Ah, manda sobrevivente. Uh, fodeu. Eu vou atrás, eu vou atrás. Eu conheço um monte de spawn aqui. Tá, mas coloca a mina. E tem que, vocês tem que buildar essa merda muito rápido. Quem vai? Quem vai buildar e quem vai comigo? Eu tô buildando. Eu tô buildando aqui. Vai vocês dois lá embaixo. Builda com... Pedra. Não, caralho. Vai ser aqui, pô. Eu já vou botar uma mina até aqui só pra garantir. Eu já vou correr lá pra baixo. Olha lá, mas olha lá. Eu vou parar, né, já. Vai, vã, para, por favor. Caralho, vã, não para. Aí. Parou? Parou. Foi. Tem uma travada fudida. Peguei o primeiro. Peguei aqui. Meiii. Nossa, foi. Ah não, velho. Meta não, velho. Nossa, você é um deus, mano. Se você não tivesse derrubado o Meta, tio, eu tinha morrido. Pera, tá só eu procurando? Ó. Puta que pariu. Não, tipo, dá pra eu me virar, mas vai demorar um tempinho. Vocês tem que conseguir tancar bem. Eu procuro pra quem tá aqui. Eu procuro pra quem tá aqui. Caralho, essa doce tá forte. Caralho, essa doce tá forte. É, eu tô falando. Tô aqui em cima. Mas eu tô bem quebrado. Morteiro. Mateiro, mateiro. Funce não. Caralho. Vamos lá. Vamos lá, eu vou. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ele tá no싸inho. Tô tomando dano. Ah, tô tomando dano não Alô Cadê esse sobrevivente? Olha o laser Caralho, bota 4, porra Mano, olha esse mapa, velho Olha aqui, ah Agora eu entendi a dificuldade maior No, aqui, são exatamente 8, porque nas dificuldades menores Tem mais sobrevivente, então você tem maior chance De achar, que você tem que achar todos Puta, aí fudeu Aí o bagulho ficou hardcore mesmo Nossa, nossa Vai te cura Ai, pro pau, não, fudeu Não consigo sair, cumpri Caralho, eu não darei acima essa merda Mas como eu subo? Vem, segura aí, eu vou ajudar o Dennis Beleza Nossa, tá lá, tá dando pra porra Obrigado Mata essa morteira aqui, cura Eu não vou descer não Eu vou bater no meu peito, 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 vou lá, tá lá Nice, Lucas Nossa, começou a tocar no aquele versus, cara Ó, dois, dois estão no meu andar Eu consigo... Achei um, achei um Achei um Achei um Achei mais um Eu não sei pegar ele Como não? Pegou Mano, eu tenho mais um Só que não faço ideia de como chegar nele A morteira, a morteira, a morteira, mata ela Ele tá aqui Como ele tá nesse grau, fudeu Eu vou correr aí, eu vou correr aí, eu vou correr aí, eu vou correr aí, fudeu Tem um cara lá em cima, o pistoleiro, que se mexe você, que se mexe você, o Alvaro Na pedra, em cima Quando for assim, só foge, não tenta matar não Você se esconde, Builders, protege, o Lucas, consegue achar ele sozinho? Protegeu o cara ou ajudar o alvo? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Eu tenho que descobrir como eu chego ali, caralho Espera, acho que eu achei... Não Mano, esse é o buraco que eu vim Mano, tem um sobrevivente Eu não faço a menor cara de ideia de como chegar nele Não desespera, mano, vai na cama Filho da puta que buildou aqui, me ajudou muito Tô no morterado Tô no morterado Vai buildando, builda em cima, se precisar Amorteura ali em cima, Lucas Você não tem arma, velho, puta Maté, maté, maté Mano Mano Eu juro por dentro que eu não faço a menor cara de ideia de como o sobrevivente Aí, eu acho que eu achei, eu acho que eu achei Olha que filha da puta, velho Olha que filha da puta pra chegar no sobrevivente Vai tomar no cu, velho Que trabalheira dos infernos Eu fui até o final do mundo achar esse porra Aumenta o raio de... Pera Reginera, regenera, regenera A gente vai tomar muito dano Aumentar o raio de escudo não é bom, mas nem é Ai, ei, se ela tomar dano, precisa regenerar É, concluir regenerar da full Mano, você não sabe a alegria que eu... Não sabe a alegria que eu vi Alvaro, você tem quantas mina? Três, tive que gastar pra caralho Puta que pariu, tá bom, eu tenho seis Eu começo avançando aqui, fica de boa Tô com nove, vai lá, Lucas Mas tem que ser no momento que aparece spawn dos bichos Senão aí fodeu, porque agora os bonecos vão vir muito apelão Não saiu muito aqui ainda, tá? Vai agora, agora, agora Mano, tá faltando a durabilidade, véi Nossa, ei, boa Mas ei foi boa Vai dois, véi Aqui, aqui, aqui Ô, Nikos, dá a recuada, Nikos Não é pra você ficar tão avançado Ó, tá na frente do que ele, isso aqui tá... Você é seu dar, mas você não heal a tanto Pai, vocês três aí, velho Eu tô contindo capeta Sou uma aluna, cara Não, mas um você só soltou, não é? Ô, Lucas, eu só soltou Eu tô comendo sobrando, por isso que eu tô pra cara Eu vou botar um, botei um Eu tô com seis, fica de boa Não, é, 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 em último caso Você tem por último caso Não se preocupe em usar Mano, não faz isso que você tá fazendo, véi Afasta, tipo, um pouquinho, pelo menos Porque se pular um bicho pequeno, você vai pra tomar ban Tô quase morrendo Se alguém juntar comigo, eu bato cura Eu vou começar a tankar, tô full life Eu coloco Eu sinto um ódio dessa abelha, véi Eu não consigo entender absolutamente uma palavra que você falou Nada, eu não entendi nada Eu sou uma dinostaurazinha, caralho Tô Dá, eu vou colocar a menina na avó aqui, bosta Gente, alguém avança Eu não consigo avançar muito não, tô meado Eu e o Álvaro tão meado, alguém precisa bater cura pra nós Bate, boa Abanço, avançar Abanço, avançar Abanço, avançar Explode logo Fica de boa Fica de boa Fica de boa Que desgraça Não, não, tem um vivo, tem um coisinho Não é vivo, eles spawnam depois Tá, recudeixo começando a trap Trap, 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 trap Pega, pega, pega Fica rápido Fica de uma arma Tá bom, já tá bom, já tá bom Tá bom Eu já criei uma slapzinha Eu tô só com o trap de empurrão de durabilidade Tô com nada de impacto, quase Eu preciso de uma arma corpo a corpo A minha vai acabar Vamos subir ali, galera Vamos subir ali, galera Cês tem alguma? Arma corpo a corpo? Ô, seus idiotas, quem adiantou a build aqui, caralho? Eu, caralho, fui eu, mas não me manda dando a bomba, cara Não, 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 mesmo assim, tipo, é inútil Material Cuidado, cuidado, aonde cês põe o bagulho, senão eu posso acabar botando o pneu errado sem querer Pode rolar com a metal? Não, tá Puta, esqueci de fazer... esquece Propano, antipropano E anti-morteira? Anti-morteira é de menos É sim Ô, vou fazer um esquema que eu posso fazer aqui pra evitar a morteira, beleza? Cara de porra, rapaz Que merda cê tá fazendo Ué, colabora o fobador aí Faz o povo, mano, que eu posso subir e falar pra caralho Faz um anti-morteira mesmo, que cê te foda Só que... Bistri pouco a van, e é bom Acho que é melhor fazer isso aqui Alguém tá primeiro na van? Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Só tem flinger nesse lugar, e se tem é muito pouco Nossa Tenta upar tudo de build que tiver pela frente, tudo Mano, eu vou tentar, eu posso fazer uma anti-morteira aqui? Já vai, sai Já vai, sai, sai, sai agora Nossa, tô fazendo madeira, velho Nossa, um tiro do laser que fritou, velho Eu nem uso o Trap então anti-morteira Eu vou usar, vou botar, vou fazer som, vou fazer som. Olha, até o menos do que eu pensei. Que cura! Eu vou daqui a pouco. Alvaro, repara que ela está por aí. Repara aí. Está tudo full. Tá, beleza. Alguém vai te curar comigo? Cadê você? Eu bato, eu bato. Caralho, minha cara de abulaca. Vem cá, toma aqui. Toma o quê? Obrigado, está adiantado. Não preciso mais, está de boa. Opa, morteiro atacando. Aonde? Aqui, atrás. Reparado. Mano. Estou segurando aqui. Estou segurando aqui. Saber que se foda. Está muito alto, está muito alto. Não, de boa, de boa, de boa. Porque dá um tempo até ela tentar quebrar o bagulho. Só fica de jeito que o boneco consegue subir. Mano, graças a Deus que uparam o pneu, velho. Sem o pneu isso aqui ia ficar muito fodido. Corre pro plano. Tem boneco atrás, tem boneco atrás! Não, não, relaxa, relaxa. Não bebe os pés, mano. Está tendo a esquerda aqui. Olha essa morteira, filha da puta. Não morre, maluco. Nossa, vamos lá. Olha isso, cara. É moleque que está fazendo aquela briga inteira. Morreu. Está briga aí. O que esse moleque está fazendo aqui nesse telhado, mano? Respawn, deu respawn. Deu respawn para o topo da montanha? Aham. Esmerda, que pariu, hein? Meu Deus. Eu quero tirar o gris de ganho para buffar o minicabou, cacete, mano. Vamos ficar com a tensa. Hum. Você esquenta lá, estou no... Escolhendo, eu vou no banheiro. Você não vai tomar banheiro agora? Não, não, não. De boa. Esqueci que a gente tem mina terrestre. Viribinha, viribinha. Estou nem usando mina terrestre. Está aí, então. Eu estou o crapão de mina terrestre, vai para tudo. Eu também. Estou no respawn, meu filho, segurando. Está ficando de boa. Olha o propano, olha aí. Cadê teu tanque de propano, hein, otário? Para que três mina estão juntos? Estourou tudo uma vez. Foda-se. Foda-se, não. A gente vai spamar com força quando vier o miniboss. Quando vier o miniboss, aí vai... A situação vai começar a complicar um pouquinho. Eu não sabia que tinha miniboss. Caralho, você não viu a gente? A gente matou. Eu estou lá à direita, eu estou lá à direita. Espera, ele vem. Se ele sair, eu mato. Mano, o... Eu tenho que sair. A visão mais difícil é que está suave. Aqui está suave. Não vai nele, não, babaca. Deixa a minha aqui. Opa, tem esse porro do zumbi aqui. Nossa, que bom que eu paro essa porra para no ferro 3. Tem um monte de gente vindo aqui. Rala, 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 rala. Segura aqui sozinho. A gente coloca uma mina de reserva. Deixa eu aprimorar a estrutura, meu Deus. Está tudo ferro 3, né? Mano, deixa eu pensar. Tem muita mina. Tem muita mina. Tem muita mina, mano. Eu tenho filho de uma puta. Eu não tenho que acabar de colocar essa coisa no máximo. Qual que é o... Para colocar a máxima? Sei lá, porra. É de confissão, se não me engano. Não dá um desespero esse boneco vindo aqui por cima. Oh, se liga. Um minuto e pouco. Acho que o miniboss vem agora ou daqui a uns 20 segundos? Mano, eu vou colocar uma treça aqui do miniboss. Está no meu inventário. F***. De boa, de boa. De boa. Só um... Smasher. Miniboss, miniboss. De que lado? Tá, eu vou matar o Smasher sozinho aqui. Gordo, protegido. Corrosivo e fogo. P***. Quebra escudo também. Ele não toma nada de dano. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Pode me ligar? A minibir não toma. Enche de mina essa bosta. Moneco desgraçado do caralho. Não toma nada de dano no mundo. Chuch, calma na boca. Ah, não tá não, né? Caralho. Fecha. Meu coração parou por um minuto. Tá fulvido essa porra ainda, tá? Deixa essa merda a pede da atleta, pelo amor de Deus. Cara, tem, tem. Quem é boneco na cabeça? Olha essa merda. Eu tenho esse, tem esse, velho. Coupa essa parede. Eu botei empurrador, botei empurrador. Oh, esse lado aqui os bonecos não passam nem fudendo, Lucas. Daquele lado não tem como almoçar. Esse lado tem. Acho que dá pra gente botar alguma coisa aqui além do som. A passagem da nossa aqui, tu. Nossa, o pro plano. Ah, ah, ah. Eu tô preso no cantinho da parede. Tá com uma curativa filha da puta, cara. Só esse problema. Ah, é cura demais essa merda, velho. Denis, ela tá viva ainda. Tem um pouco de mina que a gente tacou nela. GG, easy. Achei fácil, hein? Achei fácil. É, agora quando liberar a gente vai ficar ali, sabe? Mano, quando vier, a gente vai estar super easy preparado, mano. Suave. Já temos a build, já temos time, já temos tudo. Já, foda-se. É só mudar, depende da sorte. Vimos as coisas. Ah, é verdade. Oh, vou falar um bagulho. Até agora eu não peguei o Dublugo uma vez sequer, mano. Se eu pegar o Dublugo, eu sei que eu tô fudido. A Dublugo é muito desgraçada, cara. Não tem pra ver. A Dublugo é uma desgraça, velho. Tem uns Dublugo no meio do inferno. Beleza. Eu lembro do esquema, mano, que os caras faziam de P.A. e eu compara, sabe? Filho da puta! Filho da puta! Play de PC de bosta! Oh, build aí, build aí. Alguns aí tem missão ainda de buildar pra caralho. Acabou. Acabou. Acabou, sim. Como você tá errado do jeito certo? Eu ia ver isso, inclusive. Oh, a primeira vez que eu... Quando eu fiz essa merda com os europeus, com os gringos, eu achava que o bagulho era maior de cor, mano. Eu fui fazer com o time de squad fechado que sabe jogar, velho. Easy, easy. Joga com os BR, porra. BR é foda, cuzão. Respeita, respeita. Ah, esse estrola aí. Parece que a picareta do Lucas vai pegar minha cabeça, velho. Tá pegando a minha asa, essa porra. Assédio. Vai quebrar o teclado aí. Ih, como é que é? Aí vocês me dizem aí se liberou alguma missão aí de... de escoltar a van 140 sem levar dano. Sem missão de verbote hoje. Vamos ganhar um parabéns da Epic. Vamos ganhar um parabéns. A mensagem, opa, então. Se tivesse ganhado antes, você até ganhava o standart. Agora, parabéns, cara. Só isso. Parabéns e pau no seu cu. Isso. Parabéns, Otágio. Otário, Otarama perdeu tempo, Otário. Agora o load, né? O load desse jogo é uma coisa sensacional. Adorei o filme, é bom pra quem gosta aqui. Buguei. Adorei o filme, é bom pra quem tem Alzheimer. Adorei o filme, é bom pra quem tem Alzheimer. Que filme é bom? Que filme. Que filme. Adorei o filme. O leão falando, que filme é esse cara. Que filme, aí você responde. Sim. 350, 256 cupons, 300 de ouro. Isso aqui é melhor que resistência. O dele, não é que eu te mando no WhatsApp. O rapidão, vê aí se contou qualquer bosta aí. Calma aí. Pegou letra de diária, contou. Muito bom. 50 K7. Isso aqui é só. Porra nenhuma, não é isso. Tudo perdido. Mas vê o que liberou de missão. Vê o que liberou de missão. Não, não vê nada de novo, cacete. Ganha em novo, ganha em novo. Mas você tá com a 7, muito bom, muito bom. Eu acho que é a única coisa que... Não, mas eu acho que é esperar. Eu acho que esperar, do nada vai aparecer pra fazer. Eu tenho com a certeza. Porque se não tiver também, pô, é sacanagem. É, deve ser semana 2, semana 3. E também o guia supremo, pra mim ainda falta 2 pra fazer. Ponte quebrada e só no blog. Não sei por que eu não peguei esse daí. Qual é o seu prequecimento? E vem a recompensa dessa merda aí, vocês conseguem ver? Porque eu não consigo. É cupom. É bugado, na verdade. É cupom essa merda? É cupom, dá pra descer o seu animal. Ah, não é verdade, você usa pílico, então não deve ser difícil. Qual você falou, Lucas? O que é o superaquecimento? Superaquecimento? O que é superaquecimento que eu também não lembro? É a missãozinha do pós. Não, mas tipo, qual é a missão? É isso que eu não tô conseguindo lembrar também. Ó, corrida dos discos, isso é óbvio, a gente sabe qual é. Amplificador de sinal, é a antena, cala a boca. Superaquecimento, eu sei. Tem dois que a gente para, que eu sei que a gente tem que parar a van. Que é pequeno atraso e pit stop. Aí tem infestação, que é o dos bagulho dos aliens lá, dos casulo. Blubo, ponte quebrada. Mano, o que que tá faltando, caralho? Caralho, ele tá aí em cima. Ah, eu acho que é o super... Não, o superaquecimento não é aquele do lugar sobrenatural lá? Não, porque ele não contou pra mim. Pontei, fodeu, hein. Superaquecimento, mano. Não, não deixa eu posso. Caralho, mano. Tá bom. Será que é de matar alguma coisa? É... Não, não deixa eu...